E aí o São José que propôs mais jogo, o Leilson entrou no segundo tempo e também entrou bem, mas 1x1 está de bom tamanho, o Ipiranga não mostrou muito o que veio, mas está classificado para a próxima. De novo, por outro ângulo, você está conferindo, Mazola completando 1x1, conseguiu colocar lá dentro, empate do Ipiranga, 1x1, seguindo aí com os lances do jogo, gol por outro ângulo.